Bom dia senhoras e senhores, meninos e meninas, olha eu aí com novidade pra vocês, vou falar hoje pra vocês o significado sonhar com o chapéu. Lembrando que meus 20 segundos, 4 e 6, ok? Gente, sonhar com o chapéu é maravilhoso, melhor na sua vida, melhor na sua autoestima, muita energia positiva, sinal que você superará todas as dificuldades que estão no seu caminho ou que virão no seu caminho. Então gente, sonhar com o chapéu é maravilhoso, beijoca dessa madame que ama vocês.